A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. Algumas conversas que nós tivemos fora do ar, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias aqui na Globo, no G1, na CBN, nos jornais, o Globo, Extra e Valor Econômico. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente. Porque desde o início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar. Assim como outras tantas categorias profissionais, as da saúde, em primeiríssimo lugar, a nossa também não poderia fazer isso. Nós tivemos que tomar todo o cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news. Mas acontece que também, como outras categorias, o dever profissional não afastou a gente dos medos, das angústias, das aflições que são comuns a todos. Jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, cumpre o dever de informar. Jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível. Sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não.